Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando das habilidades dos membros da triade negra, é isso mesmo. Para vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo, deixa aí galera seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. Deixa aí também galera seu comentário e o seu compartilhamento. E lembrando que a meta de likes para esse vídeo é de 150 likes, para eu saber que vocês estão gostando aí do meu conteúdo de Black Clover aqui para o canal. Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar. Com o anime de Black Clover passando por um timeskip de 6 meses, a história tem começado a desenvolver os primeiros detalhes do seu novo arco. E junto com a nova abertura da série, tivemos a apresentação oficial da triade negra, um grupo de poderosos magos que controla o reino de Spade, e são os principais antagonistas desse arco. No entanto, pelo fato dos eventos do mangá estarem um pouco mais na frente, já sabemos mais informações sobre Dante, Vanica e Zenon, incluindo quais são as suas principais magia e o potencial de cada um deles. Por isso, para falarmos sobre as habilidades dos membros da triade negra, entraremos em pequenos spoilers galera. Então já fica o aviso caso você ainda não tenha lido aí o mangá. Primeiro aí, Dante. Sendo hospedeiro do demônio Lucifero, Dante utiliza magias de corpo e gravidade, que o permite tanto manipular de diferentes formas os tecidos do seu corpo, como alterar a pressão gravitacional, podendo levantar objetos gigantescos ou tornar qualquer coisa muito pesada. Vanica, usuária da magia de sangue e da magia de proteção de maldição. Vanica é hospedeiro do demônio Megícola e já chegou a utilizar 70% do seu poder demoníaco. Com as suas magias, Vanica tem a capacidade de controlar o sangue e criar poderosas maldições, que podem ser colocadas tanto em si como em outras pessoas. Zenon, o único que ainda não teve o nome do seu demônio revelado. Zenon utiliza principalmente a sua magia de osso, capaz de gerar e manipular ossos, funcionando como lanças afiadas para atacar os seus alvos ou defender o seu corpo. Já o seu segundo atributo mágico é a magia espacial, utilizada para manipular o espaço ao seu redor e criar portais. Então galera, o vídeo aí da triade negra foi especificamente isso, beleza? Lembrando, se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre Black Clover, é só aí deixar o likezão galera, a meta de likes para esse vídeo é de 150 likes, beleza? E deixa aí nos comentários o que vocês acham desse grupo, o que vocês acham desses antagonistas, desse novo arco aí no anime, beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau!